A Max Mello cuida com muito carinho de 350 animais que já conheceram o lado mal do ser humano E lá eles descobrem que ainda existe muita gente do bem no mundo Hoje é dia 24 de março e eu estou indo lá conhecer essa instituição Dessa vez a gente vai gravar um vídeo documentário sem grandes cenários e super produção Apenas um vídeo real por uma causa verdadeira Bora! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Diz aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo, um edredor, um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um edredor, um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? 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 E aí, cê topa?